O Nízer, né, quando ele compôs essa valsa, ele não fez o nome, né, graças a valsa, então ele foi deixando, ele tocava, não toca aquela valsa aí, aí tocava e não tinha nome. Aí o pessoal do grupo, né, do grupo, do Léfica de Ouro, aí começou a pedir, olha, toca aquela valsa aí, quando fizeram aquela valsa feia aí, aí ele tocava aí, aí toda vez pedia assim, ele bateu o nome de feia, né, a valsa feia. Mas a valsa é belíssima, ele veio botar belíssima, o nome da valsa, porque é um espetáculo, o nome. O pessoal de Churro tem muito vestido, tem que dar nome, tem na moda com o negócio, né, no bar, por exemplo, Subaco de Cobre, quem viu Cobre com Subaco? É, o famoso bar do Rio de Janeiro, tá de Churro, né, na década de 70, eles tiram muita onda que pegou no Churro botar nome, né, André de Sapado Lopes, né, Tem aquela história, o cara tava com o sapato apertado, ele tinha que parar pra agitar o sapato, parar de tocar. Aí o cara fez um Churro cheio de prédio, porque pararam pra agitar o sapato, né, então tem essa coisa, essa brincadeira do Churro, de... O cara fez uma barra na casa dele, e aí, eu acho que eu consigo me lembrar desse, porque depois eu toco. É, o nome do Churro é tão gostei do seu negócio, né, é, que o cara foi, ele fez uma barra na casa dele, e o cara foi pra cozinha, pra casa, isso aí pegou, né, tomou outra coisa, aí foi mexer, aí plantou a sua educação, lá na cozinha. Aí ela disse, olha, tem um aqui que nasceu um amigo, não é, tem um aqui nesse mês, quer dizer, nunca está aprendendo, disse que você foi, né, aí o cara pegou, fez esse Churro, porque eu joguei no seu irmão. Sai mesmo com raiva, o cara fez um Churro, muito fantástico, depois eu toco aqui pra vocês, vamos tocar a barra aí, ó... A barra aí, ó... A barra aí, ó... A barra aí, ó... Legenda Adriana Zanotto